O Brasil é o terceiro maior produtor de feijão no mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, o feijão preto é o favorito no campo e na mesa. Mas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Estado registrou queda na primeira colheita de feijão preto em relação à safra 2019-2020. O Brasil é o terceiro maior produtor de feijão no mundo, com uma estimativa de produção para a safra 2020-2021 de mais de 3 milhões de toneladas. Aqui no Rio Grande do Sul, o feijão preto é o favorito no campo e na mesa. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, o Estado encerrou a primeira colheita de feijão preto com 26,4 mil toneladas, diminuição de mais de 28% em relação à safra 2019-2020. Essa queda de produção foi causada por temperaturas elevadas e chuvas abaixo do esperado. Desde o século XIX, o Rio Grande do Sul é um produtor, no Brasil como um todo, de grande expressão. Então, é parte do nosso dia a dia. É uma riqueza muito grande de variedades de feijão. Mas isso é muito interessante porque é muito regionalizado. Por exemplo, se tu fores em São Paulo, o feijão mais consumido é um tipo que se chama de carioca, ou carioquinha. Se tu fores no Nordeste, é um que se chama de mulatinho, que é um beijinho. Se tu fores no interior de Minas Gerais, vou achar um roxinho também. Então, é muito regionalizado. E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, consumimos o preto. Então, é uma tradição que faz parte da nossa dieta e que tem um contingente de agricultores muito grande também. Realmente já foi maior esse contingente, mas com o advento da soja e com o retorno econômico que a soja adapta aos agricultores, muitos abandonaram o feijão e hoje plantam soja. A perda de espaço para outras culturas é uma das dificuldades que a cadeia do feijão vem sofrendo nos últimos anos. Em março, o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, publicou uma carta aberta ao setor feijoeiro, alertando para o possível colapso do setor e pedindo apoio dos produtores e das instituições para promover melhorias na produção. O objetivo é realizar uma análise da atual situação da cadeia, incentivar o consumo desse alimento e promover mudanças com o auxílio do Ministério da Agricultura. O feijão está presente no hábito alimentar dos brasileiros e se destaca por ser rico em nutrientes que ajudam a manter uma alimentação balanceada. E para garantir que o feijão chegue na mesa do consumidor, é preciso pensar em soluções para melhorar a situação do setor produtivo. Uma alternativa para aumentar a produção é incentivar o agricultor a implementar o feijão como uma cultura de rotação. A utilização do grão combinada com outras culturas pode gerar o aumento da produtividade no campo e favorecer o controle de doenças e pragas. Então é importante, quando nós falamos no feijão, que também é uma cultura que é importante no que se refere à rotação, principalmente na região, culturas tradicionais como o milho, essa rotação que nós temos entre uma gramínea, como o milho, com o feijão, ela traz uma série de benefícios para o solo e também que acaba se refletindo na produtividade dessas culturas. A rotação de culturas também estimula o cultivo de forma sustentável, que pode ser feito por meio da agroecologia. Esse sistema favorece o cultivo para quem produz e garante maior segurança alimentar e nutricional para quem consome. Na medida que a gente possa ter no ambiente, num agroecossistema, que seria um ecossistema agrícola, quanto mais variado ele for, também, em princípio, ele vai ser mais resiliente, ele vai ter maior sustentabilidade, porque essa composição complexa faz com que ele consiga esse ambiente, consiga se contrapor aos problemas que possam ocorrer nesse ambiente. E isso, como consequência, resulta em uma maior segurança alimentar também, porque, em princípio, tu vai ter produção sempre num ambiente variado como esse. Se ele tiver uma população mais diversa, ele vai ter maior segurança em conseguir alimento para si. Quanto maior for a diversidade dos nossos alimentos, em princípio, melhor vai ser a nossa nutrição. A Embrapa desenvolveu cultivares para vários tipos de feijão. Algumas das últimas novidades de variedades de grãos pretos são o BRS Expedito, BRS Paisano e BRS Intrépido. No Brasil, a produção de feijão pode ser realizada em até três safras ao longo do ano. No Rio Grande do Sul, ocorrem duas safras, uma na primavera, de setembro a dezembro, e outra no verão, de janeiro a março. Em Pelotas, o feijão é cultivado em uma área de aproximadamente 250 hectares, com produtividade média de 30 sacos por hectare, o que dá em torno de 1.800 quilos por hectare. Os dados da Emater mostram que a produção na região é voltada para o alto consumo em propriedades de pequenos agricultores familiares. Para incentivar a produção do feijão de forma agroecológica, o pesquisador deixou um recado para os produtores que acreditam no potencial do setor feijoeiro. A minha mensagem para os agricultores é essa, que eles procurem entender melhor esses princípios da agroecologia. Eles podem conversar com agricultores que já façam esse tipo de trabalho. E que eles se agreguem também a outros agricultores, que eles não se mantenham sozinhos. Eles façam comunidades de maneira que seja mais fácil de que esses princípios possam fluir entre eles, que eles possam vir a praticá-los. Legenda Adriana Zanotto